Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, eu tô aqui pra falar de um escândalo É caso de polícia o que aconteceu no Grêmio, quer dizer, não é caso de polícia literalmente Porque incompetência não é crime, mas se incompetência fosse crime, seria sim caso de cadeia Seria caso de polícia o que aconteceu no Grêmio agora, há poucas semanas Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo que tá começando agora Se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo a esse canal, eu sou Cristiano Oliveira Eu tô aqui todos os dias falando das coisas do Grêmio nesse canal Então, se inscreva, se inscreva com a gente, deixa o like no vídeo e não esquece de comentar aqui embaixo também O que aconteceu foi o seguinte A gestão Alberto Guerra assumiu o Grêmio na semana passada e logo se deu contra algumas coisas muito estranhas Por exemplo, eu já falei aqui no canal do bicho dos jogadores que simplesmente não tava pago Tinha 5 milhões e a conta aberta pra pagar pra jogadores e funcionários O Grêmio não pagou essa grana, já falei sobre isso aqui no canal Agora, o que a direção nova começou a perceber também é que tinham alguns empréstimos Poupudos, grandes e que simplesmente o Grêmio não tem como pagar Que empréstimos são esses? Bom, são mais de um, o que eu sei é isso Eu não sei se são 2, 3, 5, 10, não sei Eu sei que são mais de um, tá? É no plural São empréstimos que totalizam ou que chegam na casa dos 100 milhões de reais 100 milhões de reais é o que o Grêmio pegou emprestado com bancos nos últimos anos E aliás, segundo um membro forte da atual direção do Grêmio Um desses empréstimos foi solicitado um mês antes da gestão Romiro terminar Tem um alerta muito forte aí, como é que o cara pede o empréstimo Sabendo que pedalou a longo prazo um mês antes de sair? Não tem coisa errada, tem gato na tuba Olha, é um absurdo o que aconteceu, é um escândalo o que está acontecendo no Grêmio Mas o dinheiro desse empréstimo, ele já está acabando Segundo membros dessa direção, o dinheiro do empréstimo só é suficiente Para tocar o Grêmio até meados de janeiro O Grêmio tem que vender jogadores e não tem jogador para vender Simplesmente, vendeu o Elias agora porque tinha uma cláusula automática Com o New York Red Bulls e essa cláusula vai chegar direto Para pagar o bicho dos jogadores Mas o empréstimo, como é que ficam os empréstimos? Ah, mas tem a verba da TV A gestão Romiro também antecipou a verba da TV Então vem cá, assim é fácil arrotar Dizendo que não, nós temos super hábit Nós temos equilíbrio financeiro É claro, atolou, enrabou a gestão que assumiria depois É claro que vai ter equilíbrio financeiro Eu quero saber como é que os caras vão fazer para pagar isso É muito dinheiro O Grêmio não tem condições de se manter com esses empréstimos altíssimos Que foram retirados Os juros vão começar a chegar E eu temo pelo futuro próximo do Grêmio Essa gestão vai precisar de muita criatividade Vai precisar acertar em cheio no mercado Porque a situação financeira do Grêmio é delicada É uma situação grave, muito em função da incompetência Da imperícia, para se dizer o mínimo Da gestão Romildo que terminou pedindo empréstimos bancários E enrabando a gestão que assumiria Sabendo que o Romildo não ficaria no final do ano Tem muita coisa mal contada nessa história E eu acho que daqui a pouco alguns fios a gente vai começar a puxar E a gente vai ver que novelos inteiros vão sair desses fiozinhos Que vão começar a aparecer Tem muita coisa mal contada sobre essa gestão Que comandou o Grêmio nos últimos anos Tem muita coisa que vai começar a aparecer só agora Eu vou estar de perto acompanhando aqui com vocês O Grêmio nos últimos anos E aí